Olá, seja bem-vindo a Illuminin, a maior loja de LEDs do Brasil. Seja bem-vindo também a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para esclarecer mais uma dúvida. O refletor de LED precisa de reator? Na verdade, o refletor de LED, estamos aqui com o modelo da Illuminin, que é o refletor de LED de 30 watts, ele precisa sim de um reator, de um driver, que é esse modelo aqui, vem dentro do refletor. Todos os refletores da Illuminin acompanham esse driver, então qualquer refletor que você comprar com a gente, você já vai ter ele pronto para uso, tá bom? Então é isso, hoje esclarecemos mais uma dúvida. Lembra de dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com a sua família, com seus amigos, tá bom? Além disso, se você tiver alguma dúvida, escreve nos comentários que a nossa equipe vai estar sempre pronta para lhe ajudar no que for preciso. Agradecemos a confiança e a preferência pela Illuminin e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri